Tem mais galera que quer ser... Tem uma galera que perde pra caramba e provavelmente vai gostar de fazer isso. Um, dois tá bom. Dois? Beleza, vai ser dois. Mas lembrando que o Lunato vai sair da NageCast, que ele tava com o carro e o NageD. E por que ele tem o Cast sendo que esse servidor tá quase um mês aqui, senão o servidor não teve nenhuma notícia no jornal? É porque o NageCast é Sampaiano, né? O Ben... O cara é Newtoniel, coitado, velho. Sim, eu, a galera banhando. Tô falando nisso, o Blank mesmo, né? Ele não faz nada lá que ele tá dizendo que quer fazer, mas não faz meses que ele tá lá com o NageCast e não faz nada. É, ele só fez quando eles viram o NageCast. O Matheus, ele quer fazer umas coisas especiais pra NageCast, no caso uns jornais diferenciados, mas isso vai ser muito mais complicadinho. Pelo menos pra manter o ritmo que era. Calma aí, cadê o NageCast? Vamo deixar S e Fluca isso aí, cara. Calma aí? Não dá aquela telinha, tipo, que você tá gravando no canto inferior da tela, no meu caso. Como é que você consegue se divertir com isso? Como é que você consegue se divertir com isso? Tô me perguntando, cara. Ah, meu Mine tá aberto. Você tá gravando, mas tá gravando o Mine só, que amigado. Mas o GeForce Experience grava tudo. Não, não grava tudo não. Tem que botar uma opção pra gravar. Quando eu dou alt-tab, ele pega o alt-tab. Quando eu sai do jogo, ele pega quando sai do jogo. Não, ah, é porque você botou a opção lá da configuração de privacidade. Eu nem mudei nada. Eu só uso ele assim, do jeito que eu ganhei. Por exemplo, ó, tá aqui ó. O que que eu tenho ele, eu uso. Controle de privacidade, aí você ativa a linha captura da área de trabalho. Tá, eu vou tentar de 59 etapas agora. Você achou que você fazia pesquisa 400. Primeiro. Por quê? Sei lá. Não, mano, ficou no futebol. Pesquisa de 59. Agora que eu lembrei, quando eu ficava bolado. Eu nunca pensava nem o game play. Apareceu um som de avião, mano. Eu ficava muito cheio. Eu gostava. Jogos. Pesquisa de 59. É o Senhor inteiro. É uma infelidema que parece mais um Zen. Que só os de GDPR e o PSG mesmo é o Zen. Porque o RedBest vai ser um Zen. É. Os caras falavam com E00x. O pessoal do GDPR é muito fochado. Pesquisa de 59. Não, não, ó. Talvez o cara não ia dar uma chance nesse vídeo, né? Eu... Eu não gosto de pegar o antigo, porque ele não toca principalmente. O que é ter aqui que ser real? Ah, real. Sei lá. Parece que é por causa disso que a gente falou. Não tem o seu medo. É por causa de uma maioria das pessoas que não puxaram. Ui, velho. Não, não. Ah, eu precisava sair, não é só um tal, tá ligado? No caso aqui também, que é violando o castigo, que é bem subido. É violando. Olha o Blast com o cara ali. Não, não. Não, não... Não, não. Eu vou me matar aqui. Eu não vou morrer na bola. Caralho isso. Entendi. Ok. Ok, beleza. Eu acho que eu passei na cópia ainda dessa porra. Principal quem aceita o jogo com ele, velho. Por que o negócio tá vermelho aqui? Eu fico agrônido, ele fica vermelho. Bota de AK não troca na descrição. Por que tu sabe o jogo de Zeno? Não pertei pra ele jogar de novo. Por que tu jogou de Zeno na cópia? Não entendi. De AK não clica. De AK não clica. De AK não clica. Mano. Você flucou de 23, né? Sei lá, velho. Fiquei em 20. Beleza. Passei. Se quiser mandar o vídeo aqui. Se quiser mandar o vídeo aqui.